Vamos imaginar que infelizmente você tem uma doença A e ela pode ser fatal se não tratada corretamente. Aí você procura um médico que te dá esse diagnóstico, você tem a doença A. Você não quer acreditar nisso, então você procura outro médico que também te diz que tem a doença A. E você vai fazendo isso com 50 outros médicos, até que um deles te diz categoricamente, a doença A nem existe, isso é uma invenção da mídia para vender remédio para a doença A. O que você tem é uma doença B que se cura sozinho. Bom, você pode ficar muito tranquilizado com esse diagnóstico da doença B, mas se você acreditar nisso e não fizer nada, a doença A irá causar sua morte. Então o seu desejo por não ter a doença A e a alegria de ter um médico te dizendo que isso é a doença B não é suficiente para mudar o diagnóstico verdadeiro. Então como confiar nos médicos? Ora, na medicina nada é 100%, porém podemos usar o grande consenso entre os médicos para ter mais certeza da doença que você tem. Se você fosse em 50 médicos e 25 te dissesse que é a doença A e outros 25 te dissesse que é a doença B, nesse caso, fica claro que o conhecimento sobre essa doença não é tão estabelecido. Ainda será necessário mais testes, mais estudos, mais médicos tentando diagnosticar corretamente a doença. E o mesmo ocorre com a ciência. Ela também não é 100%, mas existe algo chamado consenso científico. E o consenso tem a ver com o fato de que há tantas evidências que suportam algum fenômeno que não há dúvida entre os cientistas do que está mais próximo da verdade. Não se trata de achar qual é a explicação que te agrada mais, mas qual delas é a verdadeira. Se muitos estudos demonstram o papel do homem no aquecimento global, por exemplo, se torna consenso entre os cientistas dessa área que isso é real. Ter um ou outro cientista que pensa diferente não altera a realidade. Mas, obviamente, confunde sim quem não é o especialista. Isso porque a sociedade acha que a comunidade científica está dividida quando isso não é o que acontece. E a pandemia de Covid-19 é uma boa amostra desse fenômeno. Rapidamente aparece um ou outro doutor que diz exatamente o que você quer ouvir, mesmo sendo algo longe da realidade. E do mesmo modo que não tratar a doença A pode causar sua morte, ouvir essa minoria absoluta pode custar muito caro e muitas mortes para o país inteiro. A internet seria o equivalente a um enorme consultório com 500 mil médicos. Lá você pode pegar o diagnóstico que te agrada e repassar correndo para os seus entes queridos alegando que quem falou isso é um doutor. Porém, isso não é apenas um desserviço para a população, quanto um dano enorme na reputação dos médicos e cientistas em geral. Não acreditem em algo que está longe de ser consenso entre os cientistas e médicos. A sabedoria da maioria dos especialistas irá salvar mais vidas. Bom, e como saber o que é consenso? Procure informações em sociedades científicas e órgãos oficiais. E lembre-se que a responsabilidade em acreditar e repassar para outros também é sua.